Diante da baixa umidade relativa do ar, registrada em diversos estados, sobretudo na região centro-oeste, o Ministério da Saúde recomenda uma série de medidas para amenizar os efeitos do tempo seco à saúde. Para falar sobre os cuidados com a saúde neste período da seca, o repórter Paulo LaSalve está ao vivo com o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. Realmente a população do Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás, os estados da região sudeste precisam tomar precauções. Hoje, aqui no Distrito Federal, no período mais quente do dia, a umidade relativa do ar foi de 14%. Só para ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde considera aceitável o mínimo de 55%. Mas quem vai falar sobre os cuidados que a população deve tomar neste período seco é o diretor Guilherme Franco Neto. Boa noite, diretor. Quais são os principais cuidados que a população tem que tomar neste período seco? Boa noite, Paulo. As medidas todas relacionadas à umidificação do ambiente, sejam toalhas molhadas em casa, o acesso a banhos mais frequentes, acesso a ambientes refrigerados, todos esses são medidas que favorecem a qualidade de vida sobremaneira nesse período em que se encontram alguns fenômenos climáticos associados. No caso aqui de Brasília, mais particularmente, nós temos, juntamente com a seca, uma onda de calor. E isso é extremamente importante de ser verificado e seguida as orientações das autoridades, uma vez que a baixa umidade, ela engana do ponto de vista do sentimento do calor, ou seja, a percepção das pessoas é menor. Então, as pessoas... Bom, diretor, deixa eu fazer uma pergunta importante para o senhor. As pessoas que não costumam tomar água, elas precisam se hidratar muito nesse período seco? Claro. Especialmente as pessoas que têm alguma condição de saúde já instituída, como diabetes, hipertensão, problemas vasculares. Isso tudo exige com que as pessoas estejam mais alertas, ou por elas mesmas, ou então que seus familiares acompanhem. Por exemplo, não é recomendado, numa época em que nós estamos vivendo essa situação, deixar idosos ou crianças desatendidas. Todo idoso que mora sozinho deve ser visitado pelo menos uma vez ao dia para fazer com que ele possa ter um monitoramento de sua saúde. As pessoas que praticam exercícios físicos, elas podem praticar ao ar livre? Tem algum horário recomendável? É, se nós chegamos a 18% da umidade, aí a recomendação é de que não se façam exercícios físicos exteriores. Mas até esse grau de umidade relativa, você pode fazer fora do horário do pico do sol, né? Ou seja, entre 10 e 16 horas, evitar de qualquer forma qualquer tipo de atividade, não só atividade esportiva, como também atividades laborais, como por exemplo de carteiros e qualquer outra atividade dessa, que exige uma exposição permanente ao sol durante esse período.